Bem pessoal, venho-vos falar de Cristina Ferreira, que momentos antes de preparar a segunda gala do novo Big Brother Famosos, deixou um longo desabafo na sua conta de Instagram, revelando assim que já a meteram a chorar desalmadamente. O Big Brother tem a capacidade de em pouco tempo nos tornar próximos de cada concorrente. Torcemos por uns, detestamos outros, tornámonos claques numa bancada de jogo. Quando em janeiro iniciei esta tarefa, enquanto apresentadora, estava longe de pensar que seria tão intenso fazê-lo. A primeira edição teve um impacto que se sabe e confesso começar esta segunda no dia a seguir provocou uma série de emoções. A cabeça e o coração ainda estavam no grupo anterior e os novos já aqui moravam. Demorei dois dias a assimilar e a tê-los como meus. Assim que começaram a instalar-se, percebi o grupo fantástico que ali está. Estou a rever a semana e as partilhas que já foram feitas foram de uma intensidade de verdade, dor e amor que me emocionaram. Há homens grandes a chorar pelas agruras da vida e gente que procura a oportunidade. Hoje vamos ver duas curvas da vida que já me meteram a chorar desalmadamente. De tão duras que são, volto a referir a coragem que ali está. É dia de gala, há expulsão, entrada de concorrentes, comentadores, família e nomeações. Há pessoas e eu que no meio disto tudo também tenho lutas e sentimentos. Admitiu-o sem receios ou filtros. Estas foram as palavras da apresentadora Cristina Ferreira, momentos antes da segunda gala do Big Brother Famosos. Iniciar é isto, pessoal. Até o próximo vídeo.